Kobe Bryant foi uma verdadeira lenda do basquete e posso dizer que foi um dos atletas que mais me influenciou ao longo da minha infância e da minha adolescência. Assistir a seus jogos defendendo a camisa do Lakers era inspirador e me deixava emocionado. Kobe sempre teve uma filosofia de que nada na vida é dado com facilidade, sempre que queria alguma coisa se dedicava ao máximo para alcançar seu objetivo. A própria camisa eternizada com o número 24 carregava o peso da sua dedicação e comprometimento 24 horas por dia com o basquete. Em 2016, Kobe se despediu das quadras em uma partida espetacular entre o Utah Jazz e o Los Angeles Lakers. Nessa partida memorável, além de ajudar seu time a conquistar a vitória por 96 a 101, foi capaz de marcar sozinho 60 incríveis pontos. Kobe comandava uma escola de basquete e era técnico do time que sua filha Diana Maria jogava. Porém, como devem saber, um terrível acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro de 2020 acabou tomando a vida de Kobe Bryant e sua filha. Então em homenagem a essa lenda que me inspirou e continua me inspirando tanto, decidi selecionar 6 lições de vida ditas por Kobe Bryant que podem lhe ajudar a encontrar aquela motivação a mais que estava faltando. Eu não quero ser o próximo Michael Jordan, eu quero ser Kobe Bryant. Por jogar na mesma posição, ter quase a mesma altura e o estilo de jogo parecido, Kobe era muitas vezes comparado a Michael Jordan. Podemos tirar como lição dessa frase a vontade que ele possuía de apresentar suas próprias conquistas ao mundo e não viver como coadjuvante as sombras de outra pessoa. Se você quer ser o melhor em qualquer ramo que seja, você pode sim se inspirar em outras pessoas que já alcançaram o sucesso, mas não foque em traçar apenas os mesmos caminhos que os dos outros, pois assim você no máximo será conhecido como o segundo a passar por ali. Se você me vir numa briga com um urso, reze para o urso. Kobe mostra nessa lição o tamanho da sua persistência e a confiança em seu trabalho. Muitas vezes a relação entre sucesso e fracasso em nossas vidas depende grande parte de nós mesmos. E este é o principal ensinamento contido nessa frase. Se você acredita em algo, não desista, lute com toda sua força, mesmo que todos falem que você nunca conseguirá, e logo você estará fazendo o impossível. A mágica da vida é encontrar o que você ama. Quando você encontra aquilo que ama, sua vida faz sentido. Para mim, foi o basquete. Essa é uma das lições que mais acho importante neste vídeo. Além do empenho nos treinos, a resiliência de continuar mesmo depois de receber alguns nãos, Kobe sempre teve força para continuar, pois sabia que estava fazendo algo que ele amava de verdade. Mas o que vemos nos dias de hoje é um número cada vez maior de pessoas infelizes, devido a seus empregos, sua condição financeira ou suas relações pessoais. E acho que este problema é em grande parte porque a maioria das pessoas não faz aquilo que gosta, e algumas sequer sabem do que gostam. Pensando nisso, eu deixo aqui uma pergunta para você. Se você pudesse parar sua vida agora e recomeçar do zero, o que você seria? Responda para mim aqui nos comentários. E quem sabe esse não pode ser o start que você precisava para trabalhar mais em cima de seus sonhos. Nós não desistimos, nós não nos escondemos, nós não corremos, nós suportamos e conquistamos. Muitos acham que o exército que vence a guerra é aquele que possui as melhores armas, mas como já vimos no livro A Arte da Guerra, o exército que vence é aquele que consegue jogar com o inimigo, que não mostra fraqueza e não necessariamente precisa atacar para mostrar sua força. Deve na verdade se mostrar resiliente, inabalável e desta forma acaba ganhando a guerra sem sequer ir ao campo de batalha. Kobe Bryant tinha isso em mente e essa filosofia fazia com que independente de como sua vida estivesse ou das coisas que estavam acontecendo, ele entrasse nas quadras e desse tudo de si. Então se você está passando por algum problema ou se se deparou com algo que parece ser muito grande para se vencer, não desista, não se esconda e não corra, aguente firme que logo chegarão suas conquistas. Hater são um bom problema para se ter, ninguém odeia os bons, eles odeiam os grandes. Quantas vezes não nos afetamos por um comentário de alguém em nosso trabalho ou na faculdade. Nessa lição Kobe abre nossos olhos para o que são na verdade esses haters e para como nunca iremos agradar a todos. E se você está tentando fazer isso, já lhe digo que é uma causa perdida. Porém, Kobe Bryant encarava isso com uma outra perspectiva. Se você possui haters atrás de você, isso é um sinal de que está no caminho certo para ser grande. E pode ter certeza que quanto maior você for, mais haters aparecerão. É a única coisa que você pode controlar. Você é responsável pela maneira como as pessoas se lembrarão de você, ou não. Como Kobe nos fala nessa frase, você é responsável pelo seu legado. Ele se esforçou ao máximo para ser lembrado como um grande jogador de basquete, fazendo seu próprio nome na maior liga do mundo. E você, já pensou pelo que quer ser lembrado? Qual a marca que você deixará no mundo? Se você ainda não pensou nisso, recomendo que siga as lições desse grande astro do esporte. Encontre algo que ame de verdade. Seja resiliente perante os problemas que aparecerão. E lute com toda sua força para alcançar o sucesso e deixar sua marca no mundo. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se você quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.